Vamos lá, pessoal. Conseguem resolver esse problema aqui de potenciação? Apertem o pause, tentem resolver sozinhos antes de olhar a minha resolução para ver como vocês estão se saindo nesse tipo de problema. Depois deixem nos comentários a resposta de vocês. Vou mostrar a solução passo a passo agora. Vem comigo aqui para a solução. Veja bem. 2 elevado a 40 mais 2 elevado a 40 mais 2 elevado a 40. Tudo isso dividido por 6 vezes 2 elevado a 38. Se a gente for desenvolver todas essas potências aqui, vai dar um número enorme, será quase impossível de resolver. Então, a gente tem que usar alguns artifícios matemáticos. Presta atenção. Eu tenho uma soma aqui de potências com bases iguais. Veja bem. Se eu tivesse aqui 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. Beleza. Quantas vezes o 4 apareceu nessa soma? 3 vezes. Então, eu posso escrever essa soma como um produto. 3 vezes 4. 3 vezes 4 é igual a 12. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu posso fazer nessa soma de potências com bases iguais. Veja que eu tenho aqui. Vamos lá. 2 elevado a 40 mais 2 elevado a 40 mais 2 elevado a 40. Está aparecendo 3 vezes essa soma. Então, eu posso escrever como 3 vezes 2 elevado a 40. Tudo isso dividido por 6 vezes 2 elevado a 38. Fatorando o 6, escrevendo o 6 na forma fatorada, a gente pode escrever o 6 como 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Tudo isso vezes 2 elevado a 38. Está certo? Isso aqui. Então, vamos lá. Então, ficou 3 vezes 2 elevado a 40, dividido por 2 vezes 3, vezes 2 elevado a 38. Veja que temos uma multiplicação em cima, que também são multiplicações. Então, eu posso simplificar esse 3 aqui com esse. 3 dividido por 3 vai dar 1. Eu posso simplificar esse 3 tranquilamente. Sobrou o que aqui? Em cima, 2 elevado a 40. Agora, aqui eu fiquei com 2 vezes 2 elevado a 38. Veja que eu tenho um produto de potências com bases iguais, uma multiplicação de potências com bases iguais. O 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. E numa multiplicação de potências com bases iguais, nós repetimos a base e somamos os expoentes. 1 mais 38. 39. Então, 2 vezes 2 elevado a 38, na verdade, é 2 elevado a 39. Escolhe bola aqui. 2 elevado a 40, dividido por 2 elevado a 39. Agora, temos uma divisão de potências com a mesma base. E na divisão de potências com a mesma base, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. 40 menos 39 é igual a 1. 2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 2 elevado a 1, na verdade, é igual a 2. Quem marcou aqui, letra B, gabaritou a questão aí. Estão de bola? Questão muito legal de propriedade de potência. Se vocês quiserem tirar um print da tela aí, porque chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Não esqueça de compartilhar com os amigos de vocês para ajudar o canal do professor Robson. Valeu? Grande abraço aí do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.